Como a gente tá passando por esses maravilhosos 80 anos, quando eles começaram, lá atrás, teu pai, teu tio, Toninho, Arthur, todo esse pessoal, eles não viviam de música, obviamente, eles tinham que fazer. O que eles faziam antes? Por que tiveram a ideia do grupo? Como é que isso tudo começou? Ó, o pai do meu pai, o meu avô, eles trabalhavam tudo com calçado, eles eram todos sapateiros, faziam sapato Luiz XV naquela época, né? Sapatos finos. E o meu avô, ele era baterista, ele tinha uma banda, ele tinha um grupo de jazz. Pra brincar. Pra brincar, de vez em quando se apresentava. O negócio era sapato, a grana vinha do sapato. A grana vinha do sapato. Então, todo esse pessoal aí, não sei te dizer o Toninho, mas o meu tio e o meu pai começou, começou confeccionando calçado. E naquela época, não dava pra você viver só da música, porque, infelizmente, naquela ocasião, o músico era considerado vagabundo, né? Isso demorou pra quebrar, pra mudar. Isso demorou um pouco pra quebrar. Então, graças a Deus, isso melhorou. De repente, eles começaram a se juntar pra tocar, pra fazer uma música. Naquela época, serenata, samba, aniversário. Até que, de repente, tomou corpo. Eram amigos, eram garotadas de 14, 15 anos. Ou seja, não ganhava nada. Até que resolveram participar de um programa de calouros na Rádio Bandeirantes, São Paulo. Chamava-se A Hora da Bomba, de J. Antônio Dávila. E ganhou o primeiro lugar, né? Conseguiu ganhar o primeiro lugar. E, com esse primeiro lugar, conseguiu o direito de participar do programa do Vicente Leporazzi na Rádio Bandeirantes. Ah, que legal. E, como eles falavam, como é até hoje, né? A garotada, ele anunciou, o conjunto chamava-se Grupo do Luar. Grupo do Luar. E, de repente, ele anunciava, porque eram garotos que faziam aquela bagunça nos camarins, na coxia da rádio e tal. E ele anunciava. Esses endiabrados Grupo do Luar. O Luar, o Leporazzi. E até que ele achou que o nome Grupo do Luar, porque, naquela ocasião, não tinha nenhum conjunto vocal com pseudônimo de grupo. Era quatro Luarzes e um Coringa, Quitandinha Serenêndes, o Bando da Lua, né? Não tinha nenhum de grupo, grupo, grupo. Ele falou, ó, moçada, vamos fazer um concurso para que os ouvintes mandem sugestões para nome. Que legal. Aí já era sucesso. Aí já estava, né? Quando já estava legal. Aí já estava... Aí fez o concurso até que veio lá o... veio o nome, Demônios da Garoa. Até hoje a gente não sabe quem é esse abençoado, né? Porque para estar 80 anos aí em atividade... Funcionou muito, né? Aí veio o Demônios da Garoa. Devem ter pego Demônios. A gente presume isso. Devem ter pego Demônios porque ele anunciava esses endiabrados. E da Garoa porque era um grupo vocal de São Paulo que estava surgindo especificamente em São Paulo. Hoje não temos nem mais Garoa em São Paulo, né? É, agora é complicado, tem bastante poluição.